Oi pessoal, eu sou o Dalton do Consciencial.org, estou fazendo uma gravaçãozinha aqui rápida só para falar de energia, de bioenergias ou energias bioconscienciais, porque a gente vê muita coisa na internet e principalmente no Facebook, que é a rede do momento agora. Então o que acontece? A gente vê que muita gente está querendo desenvolver mediunidade, aí muita gente está querendo fazer viagem astral, experiência fora do corpo consciente, aí você vê que todo mundo quer limpeza dos chakras, limpeza da aura, limpeza das energias, fazer proteção bioenergética, proteção espiritual, limpar a casa, blá blá blá. Aí inventam um monte de filula que não tem efeito nenhum, que é uma série de orações, uma série de evocações, meditação, imaginação. Eu vou dizer que tudo isso funciona a nível de 1%. Quer dizer, ele não funciona 99% e funciona 1%. Tem uma única coisa que resolve para todos esses processos em conjunto, não é para a série universal não. É porque quando você trabalha as suas energias, você dinamiza todos os processos parapsíquicos, energéticos, que possibilitam a experiência fora do corpo, ampliação da mediunidade, a expansão da consciência, da lucidez. Então tudo depende de prática bioenergética, feita com concentração, foco e vontade. Essas coisinhas, essas leituras superficiais que você vê na internet, não adiantam nada. Responda para você, se você fez, se adiantou realmente. Ah não, me senti bem, é feito placebo, adiantou um dia, depois passou. Não, nada disso. Eu confirmo, eu não sou um aventureiro e uma pessoa sem responsabilidade que ia falar isso sem experiência. Eu estou com 58 anos de idade, eu limito na área desde os 14 anos, eu comecei a aprender hipnose, parapsicologia, concentração com 14 anos de idade e prática. Eu tenho até um vinil, acredite que você se quiser, um vinil de prática de relaxamento. O meu pai, que era médico, que militava nesse meio, deu pra mim, eu tenho ele aqui até hoje. Então eu estou te falando com bagagem, com responsabilidade, com experiência. Não estou querendo desvalorizar a coisa dos outros, não. Então se você quer realmente, quero dinamizar minhas projeções astrais conscientes, prática bioenergética. Quero dar uma melhorada, uma limpada nas minhas energias, para dar uma dinamizada na minha diunidade, prática bioenergética. Quero fazer defesa energética, proteção espiritual, prática bioenergética. Então gente, não tem outro caminho. Se você não tem foco, não quer ter trabalho, tem preguiça, então eu aconselho que você fique nessas firulas inócuas aí da web. Ok? Então eu falo isso com responsabilidade, com carinho, com uma imensa preocupação que eu tenho com as pessoas. Geralmente são iludidas por um marketing que não é nada idôneo por aí. Ok? Um grande abraço para o professor Dalton, do Consciencial.org.